Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MS Cap, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala meu povo, segunda-feira é Copa do Mundo, todo mundo na animação total, eu tô chegando pra mais um TVC agora, setor policial, tem esporte, tem muita coisa, Então, bora TVC agora! Bom dia, Israel, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso TVC agora, nós vamos falar de violência doméstica, teve uma mulher grávida de seis meses que foi agredida pelo marido, daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência, semana começando e você já sabe, né, hoje é dia da gente sortear um gás na sua semana. E não é só isso não, viu? Também vamos conhecer a ganhadora da sexta da sexta que nós sorteamos na semana passada. É já já! Cheguei! Ponto final, estamos no ar, segunda-feira, 21 de novembro de 2022, está no ar mais uma edição do TVC agora, ao vivo, pela sua TVC canal 13.1, ao vivo, pelas ondas sonoras da Cultura FM e, é claro, pelas redes sociais do facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura.tvc e WhatsApp. E WhatsApp, bom dia primeiro, né? Tudo bem com você? Oi, tudo bom? Como foi seu final de semana? Maravilhoso! Bom, bom dia pro pessoal de casa também, nosso WhatsApp na tela, 992-34-4539. Gente, segunda-feira, semana começando e a gente tem muitos prêmios por aqui. Gás, um gás na sua segunda. Segunda do gás ou gás da sua segunda? Gás da sua semana, pra dar um gás na sua semana. Ô, beleza! Então, já quero a sua participação no TVC agora, desta semana que tem um semi-feriado. Pois é, Copa do Mundo, será que é feriado? Semi-feriado, não, não é feriado, mas tem uma galera que vai aproveitar aí, mas isso a gente vai vivendo essa expectativa no decorrer, meu amigo. Quinta-feira, é quinta-feira. Porque você ainda não foi liberado, né? Não, já esquece, esquece isso daí. Bora pra cá, Mari. Olha lá, preste bem atenção. Hoje o programa... Está recheado de coisa boa, informação, entretenimento, sua participação e, claro, presentes pra você. Semana começando, estamos na Copa, quinta-feira tem jogo, já falamos aqui. E hoje tem o gás na sua segunda. É na sua semana. Vamos frisar isso, porque as pessoas não entenderam. Fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, não importa. Pois é, o gás na sua semana é um sorteio que a gente faz aqui toda segunda-feira. Então você pode participar através desse WhatsApp que está na tela, que é o 992-34-4539. Você manda um oi, um bom dia, sua selfie, como que está a sua semana, e você vai receber o link aí pra participar. Cada dia a gente tem um link diferente, porque são promoções diferentes, viu? Muito bem. Além do gás, temos mais ainda, Mari. Temos. Temos mais um presente, que inclusive, Israel, está até aqui na minha mão, olha. Ok. Eu não sei se a galera de casa já está sabendo, mas o Circo dos Sonhos... O Circo do Marcos... Dos Sonhos. Dos Sonhos. O Circo do Marcos Frota está aqui em Três Lagoas. A partir do dia 25 tem a pré-estreia. E nós, aqui, do TVC Agora... Vamos assistir o circo. Não. Ah, não! Vamos sortear pra você. Você que vai levar um par de ingressos. Mas, olha, é você que está acompanhando o TVC Agora pelas nossas lives. Então, você que está acompanhando, curte, comenta, compartilha quem que você vai levar aí no Circo do Marcos Frota. Que bacana, hein? Além de tudo isso, a gente vai acompanhar a reportagem do Banco do Brasil, que realiza um mutirão nacional pra você negociar suas dívidas. Black Friday, está chegando. Vamos mostrar qual é a expectativa do comércio para essa data tão importante. E golpista, faz empréstimo e saca salário de aposentada aqui de Três Lagoas. Gente, que barbatidade, né? Opa! 2022 ainda temos isso. Mas, enfim, Israel, daqui a pouquinho tem sorteio da promoção TVC da Um Gás na sua semana com o apoio do Gás Avenida. Gás com qualidade, economia, maior durabilidade, entrega rápida e também o melhor preço, viu? Pra participar... Ó aqui, ó. Ô, diretor, olha lá, ó. Puxa aí, por favor. Primeiro, vamos deixar do Gás Avenida. Isso. Aí! Avenida Ranulfo Marques Leal, 3617. Olha o telefone na sua tela. 3521-0331. E olha, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Tá fazendo almoço. Entrou na cozinha, pum, acabou. Acabou, guys. 3521-0331. Depósito de Gás Avenida. Então, te dá um gás toda segunda-feira. Você não vai ficar de fora, né? Agora sim, meu direct. Coloca o WhatsApp, deixe o WhatsApp em 992-34-45-39. É pra você participar, sim. Israel. Manda nota de áudio, manda mensagem de texto, manda selfie, manda o que você quiser. Olha, hoje nós também... É. Não, você pode mandar uma foto do seu almoço aí, porque o Israel adora receber fotos. Menos isso. Menos isso. Olha, hoje também temos entrega da sexta da sexta. Semana passada nós sorteamos. A ganhadora foi a Ana Carolina. Ela já está aqui nos nossos estúdios. A Ana? A Ana. Conhece a Ana? Lá do Novo Oeste? Isso. Dois. E a Ana já esteve aqui. Sério? Já participou. Você lembra do quadro Transformação? Ó, todo mundo bonito. Todo mundo lindo, maravilhoso. Ela ficou mais ainda, que também foi ganhadora do nosso quadro. Quem participa, ganha. Quem participa, ganha. E vamos falar novamente do Circo dos Sonhos. Pois é, olha aqui. Aí, ó. Isso aí. Já estou a pré-estranha. Em curta temporada no estacionamento do Shopping Três Lagos, estreia agora, dia 25 de novembro, às 20 horas, sábados, domingos e feriados. Às 15 horas, 17h30 e às 20 horas, sessões. Maiores informações, Circo dos Sonhos, tudo junto, ponto com. Um par de ingressos do Circo pra vocês. Estreia dia 25, Mar. Dia 25, sexta-feira. Se... Sexta-feira, já está aí. Sexta? Sexta-feira. Mas, gente do céu, a semana está assim, ó. E olha... Ó, de novo... Em curta temporada aqui em Três Lagoas, viu? Então, aproveita. 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 Tem presente hoje, hein? Nossa. Par de ingressos, multijô de gás, a sua participação. Vem comigo. Vem conosco. Bora. Demorou. TVC Agora. TVC Agora. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã, eu olho o quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Vaqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P, bivolt, por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga, você encontra ofertas de verdade. E ainda parcele em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção brasileira em desconto. Então criamos o Gamparato X Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gamparato. Festival Bar in Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres. Na medida certa para você se deliciar. Em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barinbarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Compram produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira, esmalte coralite galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Black Friday MS Cap, 50% de desconto por apenas 5 reais. Você concorre a 150 mil, é isso aí. Por apenas 5 reais, só no quarto sorteio tem 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 150 mil, é isso mesmo. 150 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Pois é, começamos mais uma semana e a segunda-feira aqui em Três Lagoas amanheceu com o céu cheio de nuvens. Isso mesmo. No final de semana tinha uma previsão aí de chuva, né? Porém, ela não apareceu. Como quem tá aí nos acompanhando na TVC 13.1, pode ver aqui que o céu está parcialmente nublado, né? Agora estamos com o sol, amanhã ainda está ensolarada aí e quem sabe vem chuva, né? Como eu disse, no final de semana tinha previsão de chuva, porém ela não apareceu. Mas a partir de hoje a probabilidade é maior. Três Lagoas começou na casa dos 23 graus e a máxima será de 35 graus nesta segunda-feira. Podendo chover aí a qualquer momento, viu? E a chuva não está prevista apenas pra Três Lagoas, não. Brasilândia, Inocência e todas as outras cidades aqui da região pode chover também a qualquer hora. Então vamos ver como que fica, né? A previsão do tempo aqui pra Três Lagoas e região amanhã, terça-feira, viu? Três Lagoas terá aí mínima de 22 e também máxima de 35 graus e pode chover a qualquer momento. Brasilândia, 23 graus de mínima e a máxima é de 32 graus. Água clara, 24 graus de mínima e a máxima de 32 graus. Então se você saiu pela manhã ou vai sair aí amanhã, leva o guarda-chuva porque a qualquer momento pode chover, viu? Vamos agora pra Aparecida do Tabuado, que lá faz mínima de 23 graus e a máxima será de 33 graus. Paranaíba, 24 graus de mínima e 34 graus de máxima. Inocência tá um pouco mais fresco, viu? A mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. Israel é com você. Muito bem, dona Mari Verdão. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a previsão do tempo para amanhã. Black Friday é sempre muito esperada pelos consumidores para conseguir aquele desconto e comprar o que deseja. A repórter Beatriz Benedetti foi até as ruas de Três Lagoas para mostrar qual a expectativa do comércio para essa data. Agora eu faço a pergunta. Você conseguiu guardar um dinheirinho aí para gastar no Black Friday? Ricardinho, Ricardinho. Dona Mari Verdão, guardou dinheiro? Dona Mari, Dona Mari, Dona Mari. A nossa convidada também guardou dinheiro para o Black Friday? Rapaz, viu? Não, não vamos estragar. Você vai comprar o que na Black Friday? Ah, tatuagem. E você aí de casa, consegue aproveitar a Black Friday? Conseguiu guardar uma graninha aí para gastar? Começa sexta-feira da semana que vem, né? Não, começa na sexta e vai uma semana, mas o dia mesmo é a última sexta-feira do mês de novembro, que é o Black Friday. Bom, vamos conferir a matéria da Bia, vai? A Black Friday é sempre muito esperada pelos consumidores e será nesta sexta. Em Três Lagoas, o comércio vai estender o horário de funcionamento entre sexta e domingo para aproveitar a data. Na sexta-feira, o comércio poderá funcionar das sete horas da manhã até às sete horas da noite. Já no sábado, dia 26, o comércio poderá funcionar das oito horas da manhã até às quatro horas da tarde. Domingo, que será o último dia, o comércio poderá ficar aberto das nove horas da manhã até às duas horas da tarde. O gerente comercial Gladson Alexandre diz que os clientes já começaram a procurar as lojas para conseguir os descontos. Os clientes já estão começando a procurar, sim, querendo os descontos. Já é tradicional a Black Friday, né? Então eles estão buscando, sim, já. Marcel também é gerente e explica que já está preparado para as promoções e o estabelecimento está com um pré-Black. É porque como a empresa espera um grande volume de vendas em apenas dois ou três dias que a gente faz o Black, a gente já faz um pré-Black com preços de Black Friday para poder dividir e já fazer bastante venda até chegar no Black. Além disso, conta que a expectativa é superar as vendas do ano passado. Aqui na Gazinha a gente pretende superar as vendas em mais de 20% em relação ao que foi ano passado. Projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estimam que a Black Friday deste ano será recordista na história do país. A previsão é que a campanha deva movimentar 4 bilhões. A expectativa é que o faturamento seja 1,1% maior que no ano passado. E os clientes também estão com as expectativas altas para as promoções da Black Friday. Os três lagoenses contam que querem aproveitar este momento para adquirir alguns produtos e ainda destacam a importância de fazer a pesquisa de preços. Sim, a gente fica esperando para poder facilitar mais um pouco para a gente, porque está tudo muito difícil. Então a gente espera essa oportunidade para estar comprando. Estou querendo, estou na expectativa, não tive tempo ainda de sair na rua. Você então quer, já tem um produto em mente do que você está querendo comprar? Já tenho, estou esperando. E o que é? Uma geladeira. Baixou bastante o preço ali. Nós iam ali, nós olhamos aqui para ver o ventilador, né? Baixou bastante o preço. Eu mesmo compraria, eu acho. Lembrando que em Três Lagoas, as empresas que tenham funcionários e desejarem trabalhar no dia 27 de novembro, no domingo, deverão protocolar requerimento de acordo excepcional de funcionamento na Secretaria do Sim de Varejo, na rua Bernardo Antônio Leite, número 601, esquina com a Avenida Olinto Mancini, onde poderão solicitar o modelo de requerimento. Eu queria também aproveitar o Black Friday, mas a dona Mari já confiscou a grana toda, aí fica difícil. Tá bom, dona Mari? Ó, você aí de casa aí pode mandar sua mensagem também, dizendo se vai aproveitar ou não aí o Black Friday, né? Agora, cuidado, hein? Cuidado para não cair na Black Fraude, principalmente na internet. Ah, é, rapaz, você está gritando rapaz aí, mas é verdade. O que tem de golpe na internet aí nesse momento aí, principalmente agora, né, que o 13º está prestes a cair na conta do trabalhador, os golpistas está tudo assim, ó, de olho gordo em cima de vocês. Então, cuidado, vê se realmente precisa comprar, vê se realmente o produto que você quer está com o desconto para não cair na Black Fraude. Agora, os nossos amigos comerciantes, tomara que aproveite aí bem essa data aí e dá aquecida no comércio. Recado importante, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. É, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você ainda encontra médico especialista e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Olá, Dando sequência no TVC, nós vamos direto para as ruas? Está tudo pronto, Jacó? Olha ela aí, olha ela aí. Beatriz Benedetti vem trazendo as informações, né, direto das ruas de Três Lagoas para falar de IPVA. Teve mudança, Bia, ou não? Olá, Israel, bom dia. Então, a gente está com uma novidade boa agora para todo mundo que está, né, que tem os veículos que é que o IPVA, então, está com desconto. O pagamento do IVA de 2023, ele vai continuar com desconto de 15% aos proprietários dos veículos usados. O governo do estado, ele publicou, né, essa notícia, essa informação na última sexta-feira, no dia 18, e além disso, também está dizendo que você pode parcelar o valor em até cinco vezes. Então, o decreto destaca que o pagamento em parcela é única, ele deve ser efetuado até o dia 31 de janeiro. Já para as pessoas que optarem por parcelar em até cinco vezes, o valor inferior tem que ser de R$ 30,00 para o caso de motocicletas e de R$ 55,00 para os outros veículos. Então, esse será o valor mínimo. A primeira parcela deve ser paga dia 31 de janeiro, então, para quem optar por fazer essa divisão. A segunda, dia 28 de fevereiro. A terceira será dia 31 de março. A quarta, dia 28 de abril. E a quinta, no máximo, até o dia 31 de maio. Caso tenha algum atraso nesse pagamento de qualquer parcela, implicará na atualização do débito e acréscimo de juros, multa ou mora. Para mais informações sobre, então, o IPVA, como vai ficar, dúvidas sobre o pagamento, essa notícia também está no nosso portal RCN67. Então, qualquer dúvida, é só acessar o nosso portal, que lá tem todas as informações. Eu volto com vocês, Rael. E aí, Bia, hein? Bem, ó, diretor. Depois, deixa aqui, deixa aqui, diretor. Deixa ela aqui. Ela está sem o retorno dela, não está nos ouvindo. Corta, depois a gente vai mandar para ela. Ah, e agora ela colocou o retorno. Hoje de manhã, nós fizemos uma reunião e eu agradeci a minha equipe, né, diante dessa jornada que eu estou passando nas últimas duas semanas. Aí você vem e dá aqui, ó, nessa imagem, a competente jornalista Beatriz Benedetti. Ó, então eu tenho que agradecer a minha equipe. E como diria, viu, dona Mari, a dona Fernanda lá, o meu vem, né, rapaz? Aí, ó, a nova safra de comunicadores, a competente Beatriz. Novamente, muito obrigado a toda a minha equipe que sempre está nos apoiando. E eu me estendo isso aí também ao pessoal da técnica. O diretor, esse direct, predilect, o Nakamura. Enfim, obrigado, hein, por essas duas semanas que foram intensas, né? Eu estive à frente do R100 Notícias, aqui no TVC junto com você. E agora está aqui, ó. Ah, que orgulho, viu, dona Bia? Orgulho do pai, viu? Bom, vamos lá. Tenho um recado importante para você que é o Festival de Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, tudo na medida certa para você deliciar. Ó, e o festival está acontecendo na capital, Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e, claro, aqui em Três Lagoas. Conheça os participantes no site Bar em Bar MS, tudo junto, .com.br e vote, claro, no seu favorito. Realização, a Brasel. Patrocínio, Cervejaria Ambev, Revendedor ao Vídeo, iFood, Panam e Sebrae. E coisa boa, hein? A gente vai dando sequência aqui no TVC agora. Bom, estávamos nas ruas de Três Lagoas, agora nós vamos para a capital, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Opa, está aqui ele, meu amigo Bruno Nascimento aí. Ô, Bruno, Mato Grosso do Sul recebeu mais doses aí da vacina contra a Covid, é isso mesmo? Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. Isso mesmo, Israel, recebeu hoje, nesta manhã, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, pouco mais de 75 mil doses de vacinas para reforçar a imunização contra o coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde também vai receber mais doses amanhã. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde encaminhou 10 mil doses do imunizante AstraZeneca e mais 49 mil, 50 mil praticamente, de Pfizer para aplicação em pessoas adultas. Os imunizantes chegaram à capital por volta das 7h15 da manhã no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os 59 mil 998 imunizantes ficarão armazenados na Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde e serão distribuídas de acordo com a solicitação dos municípios. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde encaminha para Mato Grosso do Sul, com a previsão de chegada também às 7h15 da manhã, aqui em Campo Grande, mais 15 mil 320 doses de Coronavac, totalizando 75 mil 318 doses. As doses que chegam nesta terça-feira serão destinadas à imunização de crianças de 3 a 4 anos de idade e serão distribuídas a partir de quarta-feira a todos os municípios do Estado. Lembrando que aqui em Campo Grande, quase 2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até a segunda dose, o que corresponde a 77,4% de toda a população com esquema vacinal completo de Israel. Bruno, obrigado pela sua informação, mas antes de me despedir, Bruno, segura aí, tá? Vou falar até baixinho aqui, Bruno, só está eu e você e os nossos amigos de 3 Lagos sabendo aí de uma campanha, e aí eu estou tentando trazer mais gente para essa campanha. É a hashtag Chefa Libera o Israel. É três dias só, tá? Calma! Dia 24, dia 28 e dia 2 de dezembro. Depois, se você puder dar essa mão aí e tal, aí depois a gente conversa, a gente toma um guaranazinho. Pode ser? Pode deixar. A chefe está assistindo, eu acho, hein? Eita! Ô, o que que é isso? Brincadeiras à parte, obrigado, meu amigo Bruno, uma ótima tarde para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande, tá certo? Um grande abraço, até mais. Valeu! Bom, agora uma notícia que com certeza vai ajudar centenas de famílias três laguenses. Olha só, o Banco do Brasil, é, vai realizar o mutirão nacional de negociação de dívidas. Nesta semana, com descontos atrativos em alusão à semana do Black Friday. Confira! Na semana de Black Friday, nada melhor que aproveitar boas condições para quitar as dívidas atrasadas. Pois é, justamente essa a proposta do Banco do Brasil. As agências de Três Lagoas aderiram à campanha nacional e promove nesta semana o mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 70% para pagamento à vista das dívidas vencidas. O gerente da agência do Banco do Brasil de Três Lagoas, Fábio Apolinário, explica como a campanha funciona. O Banco do Brasil está inserido numa ação que é feita pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs, né, para poder regularizar o passivo do cliente. Então, o banco, como ele é associado da Febraban, ele faz parte, durante o mês todo de novembro, né, dessa ação. É a ação do mutirão, negocia e orienta, né, financeiramente o cliente, tá. E aí, inserido nesse tema, a gente buscou trazer a Black Week para Três Lagoas com as condições mais vantajosas aí para o cliente, né, com diminuição de taxa de juros na hora que ele for renegociar, diminuição de entrada, né, para poder renegociar e aí poder regularizar a vida e entrar no mês de dezembro aí já com a melhor situação. De acordo com dados da própria agência do Banco do Brasil de Três Lagoas, a inadimplência por aqui circula na faixa de 2,3%. A ideia é manter uma renegociação para que esse índice seja inferior à margem dos 2%. Esse é um índice relativamente bom com relação aos players de mercado, né, e a ideia é a gente renegociar o suficiente para baixar do índice de 2%, né, e isso mostra a força que o banco tem dentro de uma renegociação, né, quando a gente coloca todos os nossos funcionários e todos os pontos de atendimento para trabalhar em prol disso, isso acontece, a nossa força de varejo é muito grande. Já esteve melhor, né, em outras condições, em outro cenário, nesse cenário, né, subiu um pouco, mas dentro do que o mercado ordena aí de inadimplência, o Banco do Brasil está muito competitivo com relação aos demais bancos. Na lista dos vilões, o cartão de crédito é disparado, o maior responsável pelas dívidas dos Três Lagoenses. A gente tem aí o cartão de crédito, que é o campeão, né, ele tem um índice de inadimplência bem descolado desses 2%, né, e também o crédito imobiliário, que não faz parte aí da renegociação do mutirão, mas ele também descola. E o banco trabalha perenemente para isso ser regularizado. Então, sempre o banco está trazendo esses clientes que têm aí um crédito imobiliário para fazer a renegociação. Isso daí é perene, não precisa, né, de esperar o mutirão. Isso está acontecendo sempre para poder ter uma saúde na nossa carteira, né, uma saúde financeira melhor. Desta segunda até domingo, dia 27, a ação com descontos em ritmo de Black Friday continua na instituição. O gerente destaca que mensagens via SMS vêm sendo enviadas aos clientes inadimplentes. Através da inteligência artificial, que a gente tem um push, que a gente chama, né, chega através de SMS e também através do aplicativo do banco as condições e aquilo que ele precisa realizar, né, e também o interesse do próprio cliente quando o Banco Central abre a plataforma dele para poder fazer a renegociação. E aí é fácil de fazer, tá, gente? É só entrar lá no bcb.gov.br, tira o registrato, né, tem uma pastinha lá chamada registrato, que aí o cliente vai saber tudo aquilo que ele deve no sistema todo financeiro, né, e aí ele ali mesmo ele faz uma proposta, né, então o Banco Central vai articular isso daí. Mas o Banco do Brasil já abriu as portas para isso acontecer, então não precisa do cliente ir lá. Se quiser, está aberto, mas as nossas plataformas do Banco do Brasil também estão abertas para fazer a renegociação. Em Três Lagoas, tanto a agência central quanto a que está instalada no bairro do Alvorada, recebem os clientes para propostas de renegociações de dívidas. Olha aí que bacana, então se você está com a dívida aí pendente, aproveite e vá até a agência do Banco do Brasil negociar. E por falar em dívidas... Eu não estou te devendo. Nada. Nadinha. Certeza. Estou devendo apenas para... Quer que eu refresque a sua memória? Para você eu não estou devendo nada, eu estou devendo apenas para a Ana Carolina. Ah, era isso que eu estava me referindo, querida. Ah, entendi. Que eu vou chamar agora, vamos chamar a Ana Carolina para vir retirar a cesta. Ah, hoje temos visita aqui no TVC, agora a Ana Carolina vem receber a cesta que foi sorteada na... Cesta. Muito bem. Que é a nossa cesta da cesta. Por favor, pode entrar aqui, a gente vai se posicionar, vamos um pouquinho para lá. Foi muito? Estou aqui. Estou aqui, fica aqui. Pode vir, Ana Carolina, chega mais pertinho. Mas, mas... O meu mordo? Depende. Tadinha, tá com orgóia. Muito bom dia. Bom dia. Feliz? Muito. Precisava? Sim. Não precisava? Oba, então vamos ter uma cesta... Você nem deixou ela responder. Ah, precisava? Sim. Ah, viu? Ana, você assiste o TVC com qual frequência? Todos os dias. Todos os dias? Sim. Sabe qual bairro ela é? Do Novo Oeste 2. E lá todo mundo assiste a gente. A audiência total. Participou já de outras promoções, não participou? Já. É, meus amigos. Olha, Israel, bem lembrado, você perguntou se ela participou, a gente tinha falado aqui anteriormente sobre o quadro Transformação. Eu recebi mensagens ali no WhatsApp falando que era participar do quadro. Gente, o quadro não existe mais. Ele existiu, né? E foi legal, né? Foi muito bacana, né? E uma das sortudas foi a Ana Carolina. Eu lembro. Eu lembro daquele dia. Agora participou de novo, ganhou uma cesta. Quer mandar um beijo pro pessoal da sua casa? Que tá te assistindo ou não tem ninguém assistindo hoje? Não sei se estão. E o Zizinho? Com certeza. Conta ou manda um abraço pra eles. O povo do Novo Oeste, Novo Oeste 2, acompanhando todo dia. Muito bem. Todos os dias, Ana Carolina. Agora eu quero que você responda pra aquele pessoal ali que não quer participar. E aí? Quem não participa não ganha. Ó. Viu? Ó, a cesta tá ali, ó. Quer ajuda? A cesta. Olha, há poucos eu fiz aqui uma declaração de agradecimento. Não foi demais, não. Aí ele ficou enciumado. Bom dia, Ricardinho. Eu sabia que isso ia acontecer. Bom dia, Ricardinho. Não foi demais, vocês têm. Ele tá de mal atrás das câmeras. Tá de mal, gente. O Israel agradeceu toda a nossa equipe. Mas eu falei equipe técnica. Mas não citou o nome do Ricardinho. De pessoas na técnica, eu só ouvi dois nomes. Vocês escutaram daí? Ô, Ricardinho. Ele tá bravo. Ana, brincadeiras à parte. Vem, boa hora. Espero que você faça um bom proveito. É básica ou não? Nada básico. Nada de básico. Mas tá aqui a sua cesta. Continue participando, tá bom? Pode sair por aqui. E daqui a pouco a gente faz a entrega. Bom, WhatsApp na tela, dona... Mari Verdun. 9, 9234-4139. Israel, tô aqui, ó. Meu bolso. O quê? Um par de ingressos pra live, tá? Muito bem. Um par de ingressos. Então hoje nós temos, então, a Segum Gas na sua segunda. Temos um par de ingressos para o Circo dos Sonhos. Não quer ganhar, né? Quer ou não quer? Se quer, participa. Tá aqui na sua tela, seu visor. 9, 9, 2, 34, 45, 39. Esse é o WhatsApp para participar do Gas na sua semana, tá bom? E esse aqui do Circo, ó, é um par de ingressos que você vai curtir, comentar, compartilhar lá nas nossas lives no Facebook. Tanto Cultura e TVC, quanto JP News MS. Tá bom? Então, o ingresso é o pessoal da live. O pessoal da live. O Gas é no WhatsApp. Isso. Poxa. Todo mundo tem que ganhar, Israel. Poxa. Todo mundo tem que ganhar. Ó, mamãozinha no açúcar, hein? O pessoal que tá acompanhando a gente pela Cultura FM 106,5, entra aí na nossa live, curte, compartilha, comenta. E a gente, ó, tem um par de ingressos pra vocês. E vocês que também estão acompanhando a gente pelo rádio, mas quer ganhar aí o Gas na sua semana, é só pelo WhatsApp. É, tem a galera da Cultura FM, você também pode aí participar, gente. Então, corre participando, tudo junto com a gente. Tudo junto com a gente. No próximo bloco. Uau! Ó. Ocorrências policiais. Teve um bonitão que caiu de moto. É. Ele tá fazendo o quê? Ah, adivinha. Coisa... Ah, dan, 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 dan. Então não sai daí, não, que vem aí o pulseiro de prata. BBC Agora Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barembarms.com.br e vote no seu favorito. Realização Abrazel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já, renova e já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova e já, tô de novo. Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas 89,90. Vitro e alumínio branco, 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar, 1199,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já, tô de novo. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Garrafa térmica morde 1 litro de 26,99 por 13,49. Kit Churrasco Stoff de 69,99 por 34,99. Cortina Rústica Poli e Palha de 149,99 por 69,99. Só na Black Friday da Giga, você encontra ofertas de verdade e ainda parcele em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas, seleção brasileira e desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra GAM Barato. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã o óleo quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. O governo de Mato Grosso do Sul. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. É... Pode deixar a sirene ligada. Porque foi mais um final de semana daqueles... E nós começamos esse bloco aqui do Bolseira de Prata com uma triste notícia estatística que mancha Três Lagoas. violência doméstica. Sim. De novo. Mas, Rael, sim. Aconteceu de novo. Uma mulher de 31 anos, gestante de 6 meses, foi agredida. O Albert Silva conta pra gente. Bom dia, Israel. Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso TVC agora. Infelizmente, violência doméstica no final de semana aqui em Três Lagoas. Por volta das 22 horas do sábado, uma senhora ligou pra polícia militar, pedindo a presença da polícia militar, dizendo que seu genro de 38 anos estava agredindo a esposa de 31 anos, que está grávida de 6 meses. No local foi observado pela polícia militar, Israel, alguns cortes na mão direita da vítima, que segundo, ela mesma seria proveniente de um soco, que ela despediu na janela da sua casa por ter perdido todo o controle emocional no momento de discussão aí com o seu marido. Conforme relatado pelas partes, eles teriam entrado em vias de fato, né? Por causa do filho, ainda que é filho que é criança, né? Porque esse filho teria aparecido com uma marca no peito. Esse homem de 38 anos, no dia do fato, ele tinha ingerido bebida alcoólica. Ele acusou a esposa de ter batido nessa criança, no filho do casal, vindo a agredir a esposa, ele agrediu a esposa com um soco no rosto. Diante, né? Da polícia militar, a polícia acabou encaminhando essa mulher, essa mulher que foi agredida até a unidade de pronto-atendimento, onde foi realizado um curativo, né? Na sua mão, posteriormente, foi também conduzida a delegacia de pronto-atendimento com o seu marido, que foi conduzido aí sem o uso de algemas. Foi entregue aí sem lesões aí corporais, aparentemente, junto com o boletim de ocorrência. Aí, Israel, na DEPAC, essa mulher ainda confirmou que machucou a sua mão direita devido a um soco que ela mesma deferiu no vidro da janela da sua própria residência. Ela falou isso lá na delegacia de pronto-atendimento. E digo mais, viu? Diante de toda essa confusão que foi registrado, né? O boletim de ocorrência contando toda essa história, a vítima não desejou representar contra o autor. Infelizmente. Israel Espíndola. Aí fica complicado, né? Por quê? O relacionamento, como eu sempre digo, não é fácil. Ele é composto por duas pessoas que pensam diferentes. O que você deve fazer é sempre buscar aí se adaptar. Ah, Israel, mas errar? Vai errar. Eu tô sujeito, Amara está sujeito, Icarina está sujeito, qualquer tipo de relacionamento, as pessoas erram. Mas partir para a agressão é inadmissível. Você pode escorregar, você pode errar. O melhor que se fazer é colocar a cabeça no lugar, pensar e conversar. Poxa, eu errei, me desculpa, me ajuda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não partir para a agressão. De acordo aqui, como o próprio Albert disse, a mulher também ficou nervosa. Pegou e deu-lhe um murro na porta, na janela lá, foi machucando a mão dela. Não estou defendendo o brabão lá, não. Estou vendo de uma visão de um contexto geral. Por conta de uma mancha lá que o menino apresentou. Pergunto, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ó, aconteceu isso, aconteceu isso. Não, mas calma, todos falam da verdade, aconteceu isso. E se o filho não é dela, quando eles foram ficar juntos, ele tinha que saber, né? Tinha que ter, ó, você vai morar junto com a gente, meu filho está aqui. Tem que acreditar na versão da mulher. E agora a gestante, também perder a estribeira e socar lá e depois... É complicado, é complicado. Enfim, mais um caso de violência doméstica aqui em Três Lagos. Vem comigo, porque agora eu tenho um recado pra você importantíssimo. Ó, daqui a pouco... É, chuchuzinho, tem um gás na sua semana. Com o apoio do Gás Avenida. Gás com qualidade, economia, maior durabilidade, entrega rápido e o melhor. Isso, o melhor é o preço. Para participar, basta mandar o WhatsApp, mas antes, ó, deixa aqui, ó, 3521-0331. Acabou o gás? 3521-0331. E para participar da nossa promoção é o 99234-4539. Bacana, não? É um gás. Ó, a gente vai seguir aqui agora com mais informação do setor... É do setor policial? Sim. É um absurdo? Sim. Uma mulher, uma mulher, está há mais de nove meses, refém. Ela está refém. Adivinha de quem? Presa? No esconderijo? Não. Trancada? Ela está refém de uma estelionatária, cara de pau, que não tem vergonha, audaciosa. Audaciosa, uma estelionatária, vem sacando a aposentadoria desta mulher e fazendo empréstimos. Detalhe. A vítima conseguiu identificar essa golpista. Roda a matéria. Essa identidade é de Roseli Carvalho Rocha, de 54 anos. Agora, preste atenção na foto da mulher, pois esta não é a Roseli, e sim uma golpista, que teve acesso aos dados pessoais da verdadeira Roseli. Ela nos conta que, desde abril deste ano, a estelionatária vem sacando sua aposentadoria e, o pior, fazendo empréstimos em agências bancárias. É, estelionato, né? Ela tem um documento com a foto dela, mas com os meus dados. E ela conseguiu fazer a portabilidade, entrar no meu INSS, no meu aplicativo, e fazer a portabilidade para um banco. O primeiro foi no Itaú. Aí ela fez um empréstimo de 53 mil, né? Mas aí eles lá detectaram, e eu, no outro dia, ela apareceu pessoalmente, inclusive. Eu fui lá no banco, porque eu estava em Anastácio, e consegui, né, que ela não pegasse esse empréstimo. Mas aí eu tive que fazer boletim, fui na delegacia. Foi um transtorno, demorei uns 15 dias para receber. Em todas as agências bancárias citadas, a estelionatária ia pessoalmente, uma mulher destemida e audaciosa. Agora, o que a vítima não consegue entender, como ela teve acesso à sua aposentadoria? Então, eu não sei, porque eu nunca perdi meus documentos, né? Isso foi depois que eu aposentei, começou todo esse transtorno. Então, não sei te dizer. E eu estou ficando, assim, desesperada, porque eu o tempo todo tenho que ficar me defendendo, me defendendo. E eu estou com medo, assim, vai chegar um momento que eu não vou conseguir me defender, ela vai fazer coisa pior e eu vou ficar no prejuízo. E eu tenho a foto, ela vai pessoalmente, inclusive, quer dizer, ela é muito, né, não tem medo, vai pessoalmente lá, se passando por mim e fazendo tudo isso. E agora, por último, ela fez ainda num banco lá, a Tricard, que é no Mercado São João, gastou no cartão R$ 1.553, que eles me ligaram, aí eu expliquei a situação novamente também, aí pararam de me ligar agora. Não sei se meu nome... Já verifiquei outro dia, meu nome não estava no Serasa em nada, mas não sei. Estou com medo de que eles possam estar fazendo outra coisa agora, no momento. De acordo com a vítima, a golpista fez empréstimos no Banco Bradesco, Itaú, Cicobi, todos em Campo Grande, onde a estalinatária reside. Golpes cometidos desde abril e nada é feito. Ela fez um também no Banco Bradesco, de Campo Grande também, e quando eu fiquei sabendo, porque eu recebi a cobrança do banco, aí eu fui num banco aqui em Três Lagoas, né, aí falei com um funcionário lá e ele entrou em contato com esse banco. Aí foi detectada, aí eu fiz boletim de ocorrência aqui em Três Lagoas, fiz uma declaração de que não fui eu de próprio punho, que não fui eu que fiz esses empréstimos, e aí cancelou. Aí depois disso ela conseguiu fazer um cartão num mercado lá em Campo Grande, também no mercado Pires, que estavam me ligando. Aí eu falei que também não era eu, tá. Aí agora por último, ela fez, conseguiu entrar no meu aplicativo novamente, conseguiu hackear minha senha, não sei como, e transferiu, fez a portabilidade do meu pagamento pro Banco Cicobi, em Campo Grande. Aí eu fui todo, boletim de ocorrência, fiz aqui em Três Lagoas, liguei no banco, tudo aquele, novamente, e até agora não recebi, porque o Banco Cicobi fez o pagamento pro NSS, e agora eu tô aguardando o NSS. Então, no mês de outubro, eu não recebi o meu pagamento. E ela fez um empréstimo de 61 mil, e pegou o pagamento e o empréstimo. A vítima já registrou o caso na delegacia de polícia, já mostrou a imagem da estelionatária, e todos os meses precisa ir até uma agência bancária, se defender e provar que está sendo vítima de estelionato. O prejuízo emocional que tem tirado o sono de Roseli. Verdadeiro filme de terror. Não, não. Agora, o delegado aqui de Três Lagoas, o doutor Luca, que abriu o inquérito e ele vai apurar. Agora, nesse momento. Mas até então, nada tinha sido feito. É um absurdo. Ô, diretor, se você conseguir colocar só a introdução da matéria, pra gente ver a cara da golpista, pra gente ver a cara lá, o chassi da golpista, olha aí, ó. Olha a face do golpe aí, ó. Como é que esta golpista conseguiu. Tá vendo? Aqui a identidade toda é falsificada, ó. Roseli Carvalho de Rocha não é essa mulher. Golpista. Ela já identificou... Pode voltar pra cá. Ela já identificou, inclusive, que ela reside em Campo Grande. Ela reside em Campo Grande. Agora, o que que tá faltando pra polícia pôr essa mulher atrás das grades? Estelionato não fica preso não, Ricardinho? Fica solto? Fica à mercê? Desde de abril? Saca a aposentadoria. Saca, faz empréstimo. A golpista tendo uma vida de rainha mesmo, hein? Ganhando dinheiro, ó, sem fazer nada. Enquanto isso, a aposentada aqui em Três Lagos, sem dormir. Passando raiva. Todo mês, aquela novela. Ter que provar. Falou, não sou eu. Tô aqui. Não sou eu. Tá acontecendo isso. Tá acontecendo aquilo. Olha a dor de cabeça que essa mulher está passando. Um absurdo. Um absurdo. Agora, eu vou falar pra você o que é um absurdo, mas de bão. Absurdo de bão. Gão barato, bike shop, a bike shop mais completa de Três Lagos, bicicletas Aro 29, bike elétrica, bike de pedaço estilo. Cara, isso aqui que é, olha, maravilhoso, muito bacana para diversão. Pode trocar de câmera aí, meu amigo diretor. Joga na beira. Isso aí, olha só que maquinário é isso aqui. Fala pra gente, Brunão. Fala, galera. Esse modelo é uma scooter elétrica de 2.000 watts. Tem um torque imenso, tá? E o que mais chama atenção nela é o visual, tá? O designer dela é bem arrojado. O acabamento dela é perfeito. Capacidade para duas pessoas. Compartimento de bateria. Extensor de bateria aqui, se você quiser também aumentar a carga. Aros cromados, tá? E nós temos a pronta entrega. Autonomia de 40 a 50 quilômetros, dependendo da forma que você pilota. E também, pessoal, também, pessoal, nós temos a cerejinha do bolo ali, que é a forma de pagamento, ó. Você pode parcelar esse modelo em 48 vezes no boletão. Isso mesmo, sem entrada. Primeira parcela lá perto de fevereiro, final de janeiro. Ó, vai curtir o décimo terceiro e vai pensar em pagar esse produto aqui lá perto de janeiro. E, pessoal, você comprando esse modelo, você já ganha a camisa da seleção na Gama Barato Extra Friday. Bom, você falou das condições de pagamento, falou da scooter, mas a gente quer saber, vai ter o Black Friday ou não vai ter o Black Friday? Já tá rolando alguns descontos da Black Friday, produtos com até 50%, 50% de desconto na loja. Isso mesmo, ó. Se você olhar o preço do produto, ele tá abaixo do preço de custo. Alguns produtos, bikes, bike elétrica, tá com desconto, galera. Vai na nossa loja, pergunte pro vendedor qual produto está com desconto. Você vai ver, aí você vai pesquisar, olha, joga o produto na internet, você vai ver a diferença, disparidade de preço na nossa loja. Tá incrível os nossos preços. E parcelamos no boleto, pessoal. Ó, esse produto aqui sai em média, a parcelinha, R$ 4,99. Você sai com... R$ 500. R$ 500 em média, pessoal. Ó, e você economiza com documentação, você não gasta, pessoal, igual gasta com uma moto. E você gasta energia ali, em média, R$ 10 por mês e anda, e anda 40 quilômetros por dia. Você pode andar mais de mil quilômetros por mês e gastar R$ 10. Da onde existe isso? Nenhum veículo faz isso. Gambarato fica onde? Na Avenida Flinto Miller, número 75, centro. Entra aí, www.gambarato.com.br e WhatsApp 992874568. Muito bem, valeu, Brunão. Show de bola. Essa escuta aqui, realmente, até eu queria. Gambarato, o maior bike shop de Três Lagos. Ah, deixa eu aproveitar. Pô, nós estamos falando aqui do Pulseira de Prata. Tenho que mandar um abraço para o meu amigo Chechel, tá aí aposentado, né? Só curtindo a vida. É isso aí, ó. Bora marcar um pedal, tá? Bora fazer um pedalzinho, beleza, Chechel? Um abraço aí para o senhor. E obrigado por sempre estar acompanhando aí o Pulseira de Prata. Tá, sequência. Olha, uma moradora... Olha essa música. Uma moradora de Paranaíba levou um susto ao encontrar uma onça dentro de... Onça, rapaz! Não é esse gatinho em frajola do senhor, não, rapaz? Uma onça. Ela foi capturada pela PMA e depois foi solta aí em uma área de preservação ambiental. Alex Santos. Olha, esse fato aconteceu na última sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã. A Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Tabuado acabou precisando ser acionada por uma dona de casa, residente na Avenida de Túlio Vargas, no centro de Paranaíba, para capturar uma onça que apareceu em sua residência. Conforme a PMA, a onça parda estava escondida dentro de um banheiro na área de serviço da casa. E olha, para retirar o animal, a equipe fez um isolamento do local para evitar a aproximação de pessoas, né? Muitos curiosos e, consequentemente, evitaram maior estresse a esse animal. A proprietária da residência contou que deu de cara com a onça quando foi ao banheiro e, por sorte, ela não foi atacada pela onça e, devido a pouca distância em que ela chegou desse felino, uma condição muito perigosa e que poderia ter sido até atacada pelo animal. Segundo o relato de uma outra moradora, ela contou em uma rede social que também deu de cara com a onça na noite de quinta-feira no quintal de sua casa. Muito assustada, ela acabou ligando para o corpo de bombeiros. Mas, quando a corporação chegou na residência, não havia encontrado mais o animal. E o corpo de bombeiros aqui de Paranaíba continuou acompanhando todo esse caso e resgatou o animal também na sexta-feira. Olha, um médico veterinário voluntário aqui da cidade acabou sedando o animal para a captura. Com o uso de dardos, a onça foi anestesiada, capturada e também colocada em uma jaula de contenção. Os técnicos examinaram a onça, um macho adulto que não apresentava ferimentos, e estava em ótimo estado de saúde. A equipe da PMA acabou levando o felino ao seu habitat natural, uma reserva distante aqui da cidade. Ainda na sexta-feira, logo após essa captura, a PMA realizou a soltura com acompanhamento e orientação de um médico veterinário. Esse felino foi colocado na jaula e levado até o município de Aparecida do Taboado, onde foi solta em uma reserva florestal, a cerca de 40 quilômetros da cidade. Os policiais monitoraram o animal até que ele acordasse da sedação, o que aconteceu já no finalzinho da tarde. Assim, que se estabeleceu a sua consciência, a onça, tranquilamente, adentrou as matas da reserva, que possui vegetação bastante densa. Olha, segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Taboado, o sargento Adão de Tempur-Maidana, esse animal é jovem e estaria aprendendo a caçar. A equipe da PMA também conseguiu realizar o atendimento com muita rapidez, pois o comando estava aqui no município na data, na solenidade de comemoração ao aniversário do Corpo de Bombeiros de Paranaíba. Você, é, você, apertadaço, está apertado, precisa ir ao banheiro. Número 1? Número 2? Não importa. Olhou, né, Mari? Número 1, número 2, não importa. Você está apontado. Enquanto entra no banheiro... Ah, time bonitinho. Oh, mas... Estou entendendo. O que tem a ver a onça com o... Mas você está com ciúmes. O ciúmes vai acabar com a sua vida. Fala, querido. O ciúmes... Eu já vi o ciúmes acabar com a vida de muita gente. Você está apertado. Você precisa ir no banheiro. É. Número 1. Número 2. Mas aí, você abre a porta. Cheguei. Ah, time bonitinho. Ó, que bonitinho. Está lá, meu filho. E morreu. Morreu? E morreu. Ou, eu acho que a onça fez o 2 aqui. Dá o zoom. Eu acho... Ó, mas que onça deselegante. Dá o zoom. Olha lá. Eu acho... Rapaz, a onça quase mata a mulher. Do coração de susto. A onça ainda faz o número 2 aqui, ó. Mas que... Não limpou. Ó aqui, ó. É ou não é? A onça estava brava e incomodou. É ou não é? É. Ó. Ah, time bonitinho, gatinho. Você queria um gatinho desse, Mari Verdam? Queria um gatinho? Vem aqui. Vem. Você chega na sua casa, Mari Verdam, depois daquele expediente cansativo, estressante, e vai no banheiro e tá lá. Ah, time bonitinho. Olha que linda. Ó, time bonitinho. Ah, linda. Israel. Aqui. Sim, com certeza. E ainda ela fez o COCO lá no banheiro da dona. Flagrante. Aqui. Exclusivo. Número 2. Onça parda faz COCO na casa da mulher. Que deselegante. Israel, das duas, uma, né? Ou se eu tivesse vontade de fazer o número 2, já fazia naquele exato momento. Verdade, né? Não. Eu já faria naquele exato momento. Já chegava, já... Ia passar a vontade. Verdade, né? Tipo assim, passou. Ia até esquecer a vontade de eu estar no banheiro. Ô, se não ia. Pelo amor de Deus. Bom, chega de falar do COCO da onça. Vamos colocar no nosso público. Mandei já um abraço pro amigo Chechel, que acompanha por ser de prata sempre. Quero mandar um abraço também pra Emídia. Emídia? Olha, a Thaís... A Emídia tava com a Thaís internada, eu acho. Eu não lembro se era a Thaís ou o Thales. Lembra que a gente falou na semana passada que ela tava assistindo a gente no hospital? Aham. Ô, Emídia, manda pra gente aqui se já tá tudo bem, tudo certo. Da próxima, vê se fala, oi, eu sou o fulano de tal, tá? Porque eu não conheço vocês. Encontram você na feira? Na feira. Tava lá com a Luísa, tava com o Dani. Vamos comprar café. E aí alguém vê, oi, Israel, o menininho, coisa mais linda do mundo. Ah, tia, tia. Só que não se apresentaram. Só falei, oi, tudo bom? Como vai? Era. É muita gente, né, pra gente decorar a Emídia. Viu, Emídia? Vamos lá de participação, dona Mari. Vamos de participações. Olha aí, ó. Jonathan. O Jonathan já tá de boa. Aqui é a família toda, tá? O Jonathan já tá de boa. Inclusive, eu queria até ver com o diretor se dá pra gente passar um vídeo. O Jonathan não tá do jeito que eu queria estar em casa. Tem um vídeo muito fofo que a gente manda e a gente recebeu. Calma aí. Olha só, esse é o Jonathan. Ele tá assistindo a gente lá do Condomínio Bem TV. E esse aqui? Beijo pra você. Esse daqui é o Javi. Ele tem um aninho. E olha esse vídeo. Ele assistindo aqui. Volta, diretor. Ó. Olha, lindo. O Javi tá rindo pra quem? Ó, 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 ó. Ó, que gracinha. Quem mandou foi a Sandra. Sandra. Beijo. Beijo pra você e pra criançada. Obrigada pelo carinho. Às vezes, Mari, a vida, ela é ingrata com a gente. Porque nós temos que vir aqui, colocar a cara a tapa, temos que passar aí pelo crivo do sindicato do ódio, que está ativo todo instante. Temos também. Às vezes, somos debochados. Mas, mas, volta lá, mas, o que compensa mesmo é esse sorriso. É isso aqui que me contém. É um amor puro, né, Isabel? É isso que nos fortalece todos os dias acordar e vir aqui e trabalhar pra levar a informação e um pouco, né, de entretenimento. Rabi. Isso mesmo. Rabi. Beijo pra você, beijo pra família. Obrigada por estar sempre aqui com a gente e participando, tá bom? Outra criança. Outra criança. Ó, a gente vai parar de passar matéria aqui de polícia, vamos passar desenho. Verdade. Vamos colocar desenho? Desenho magro? A criançada tá aqui em peso? Ou vocês estão gostando da palhaçada? Ah. Que no caso, quem que faz? A onça fez o C.O. C.O., né? Essa é a Kevlin. Eu. Eu. A engraçadinha. Uhum. Essa é a Kevlin. Quem mandou mensagem foi? Outra. Foi a mamãe? Ó, bom dia, sou a Edneia, do bairro Jardim Brasília. Edneia, beijo pra você, viu? Muito obrigada por participar. Muitas crianças. Muitas, muitas. Muitas crianças. Ó, tem um recado também. Eu vou mandar um beijo também pra minha criança, minha criança Emily, que tá lá em Canto Grande, a Lulu, o Dani, ó. Beijo, são muitas crianças. O tio ama, ama de coração. Bora. Olha, tem um recado também, ó. Bom dia, Israel e Mari. Uma abençoada semana. Eu estou aqui em casa, com o joelho quebrado e assistindo vocês. O que que você aprontou? Sou a Marta do Violeta. Marta, o que aconteceu? Peraí. O que que você aprontou, Marta? Pelo amor de Deus, menina. O que que você aprontou? Vai ficar de molho. Pois é. Ah, aproveita. E assiste os jogos da Copa. Aproveita o quê? Que ela tá de molho e assiste os jogos da Copa. Ah, você falou baixinho. Não tô entendendo. Eu tô... Não consigo nem um torcedor pra me ajudar. Oh, meu Deus. Tiquei com dó. Vou torcer por você, amigo. Pra você ficar aqui. É. Tá bom, tá bom. Vou torcer por você. E eu sozinha? Mas já não liberou. É, já perdeu, né? Vamos lá. Você sabe que a Patrícia tá nesse time, né? A Patrícia que veio aqui com a filha dela, a Kemely, né? Acho que é a Kemely. Ela já mandou aqui, ó. Hashtag Chefa Libera o Israel. Não funciona, amor. Não deu certo. Mas, gente, vocês viram o motivo que a nossa Chefa não liberou? Ele é um jogador muito importante pro TVC agora. Vocês não acham? Tem que estar em casa anotando os jogos pra falar pra vocês. Vai, vamos de participação que o nosso tempo tá... Não, a gente vai pro próximo bloco. Ah, intervalo? Ah, e no próximo bloco tem muito mais TVC agora. Tem gás, tem ingressos, tem, ó, muitas coisas. E tem ela novamente. A Bia Benedetti direto das ruas de Três Lagoas. É já, já. BBC Agora Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra GAM Barato. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya. Zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Tô de... Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas 89,90. Vitro e alumínio branco, 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar, 1199,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Tô de... Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP. 50% de desconto. Por apenas 5 reais, você concorre a 150 mil. É isso aí. Por apenas 5 reais, só no quarto sorteio tem 150 mil e tem mais. No Supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 150 mil. Com isso mesmo, 150 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos. E utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Três Lagoas. TVC agora. TVC agora. TVC agora. Voltei. Voltei para o TVC agora dessa segunda-feira. Ricardinho. PH, Ivair. Um abraço do tio Israel. O Tales. O Tales. O Tales, para onde que eu vou? Para onde é que eu vou, menino? O Tales da Emília. O Tales da Emília falou que está triste porque eu vou sair. Sair para onde? Sair para onde? Valeu, Tales. O Tales estava para mim sair para assistir o jogo. Valeu, Tales. Mas eu não vou ficar aqui. Bom, eu voltei e quem também volta junto comigo é a Bia, direto das ruas de Três Lagoas. Agora, para falar de oportunidade, temos vaga para professor em Três Lagoas. É isso mesmo, Beatriz Benedetti. É isso mesmo, Israel. Você, inclusive, falou o que eu ia falar, que é uma notícia sobre oportunidade. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 27 vagas abertas em concurso público para professores de ensino básico, técnico e tecnológico em 15 diferentes áreas. A abertura do edital e o acesso também para fazer a inscrição e mais informações está no nosso portal de notícias RCN 67. E agora, falando de remuneração, que é um grande atrativo desse concurso, né? Por 40 horas de trabalhos semanais, ela está variando de R$ 4.400 até R$ 9.600. Lembrando também que tem um auxílio alimentação que chega a quase R$ 500. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, ou seja, impede o exercício de uma atividade pública ou privada. Para concorrer, é necessário ter uma formação correspondente à área que você pretende se inscrever. É preciso estar aqui com as obrigações militares e eleitorais, terá acima de 18 anos e apresentar certidões negativas. Então, quem se interessou neste concurso, nessa oportunidade que a gente está trazendo aqui, tem até o dia 8 de dezembro para fazer a inscrição. Lembrando que tem uma taxa para fazer a inscrição, ela é de R$ 120 e o pagamento dessa taxa pode ser feito até o dia 9 de dezembro. Ou seja, um dia após a finalização do prazo de inscrições. Essa é a informação que eu trago para vocês, Rael. Tá certo, Beatriz Benedetti, direto das ruas de Três Lagos. Pode vir almoçar, menina, que você já está com fome. Alô, você! Ah, o recado agora é para você. Quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? Já sabe, né, meu filho? Já... Clínica de Harmonização Brasil. Essa clínica que toda quinta-feira faz questão de entregar um voucher no valor de R$ 500,00 para qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil. É aqui, então, para você ficar mais bonito ou mais bonita. Para participar, simples, fácil. 9-9-8-7-8-8-1-0-6. Vou repetir. 9-9-8-7-8-8-1-0-6. Manda mensagem. Harmoniza eu. Eles vão te responder com o link. Você preenche. Pronto. Já está concorrendo. Toda quinta-feira, aqui. Isso mesmo. Aqui, no TVC, você aí pode ganhar esse voucher no valor de R$ 500,00. Cara, que bacana, hein? Clínica de Harmonização Brasil. Referência no estado de São Paulo. Referência aqui no Mato Grosso do Sul. Então, não espere, não. Mande já a sua ficha. Tá bom? Venha. Venha. A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios já foi lançada em Três Lagos. A agência central concentra todas as cartinhas com pedidos de crianças carentes que escrevem ou desenham seus pedidos de Natal. E elas podem ser apadrinhadas por moradores solidários. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. As letras de quem aprendeu a escrever há pouco tempo são do Samuel, de 9 anos. Ele pede ao Papai Noel um violão ou uma bola, caso o bom velhinho, assim como os pais dele, também não tenha dinheiro suficiente para comprar um instrumento musical. A cartinha tem o Papai Noel como destinatário. Mas é como diz o slogan, Papai Noel existe e posso chamar de você. É com esse apelo que a campanha Papai Noel dos Correios convida os Três Lagoenses a apadrinhar uma das 40 cartinhas escritas por crianças da cidade, como foi a do Samuel. Segundo Lúcia Mendes, coordenadora da Ação em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que todos os pedidos sejam atendidos até o Natal de 2022. Como são sonhos, né? Sim, nosso desejo é 100%, né? Vamos lutar por isso, por isso a gente conta com a sociedade em geral, né? Para nos dar essa força para a gente conseguir atingir, né? 100% da meta. Ainda tem escolas escrevendo, né? As crianças. E daí vem a sociedade aqui. Agora com esse apoio que a gente está tendo, que foi lançamento hoje, então não dá para dar um número preciso, mas a gente acredita que serão várias crianças. Vai ser bastante pedidos atendidos aqui, sim. Olha, são crianças de vulnerabilidade social, são crianças até 10 anos, são crianças que sonham, né? Crianças que sonham com um presente simples, porque às vezes a pessoa não vem adotar pensando, ah, mas lá no Correio tem que dar o que a criança pediu. Às vezes pensa, ah, presente caro. E não é. Esse ano só com o maior pedido? Figurinhas da Copa. Então tá muito fácil de atender essas crianças esse ano. Bola, boneca, carrinho, patins, né? São sonhos. Bicicleta. Qual é a criança que não sonha ter uma bicicleta quando a gente é criança, né? Então bicicleta sempre é um pedido que sempre tem. E em geral é isso. Somos mais brinquedos mesmo. A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais por meio das palavras. E claro, o de fazer o Natal mais alegre para centenas delas. Aqui em Três Lagoas vai poder trazer o presente até o dia 12 de dezembro. E a adoção vai até o dia 9. E as cartas, as crianças que quiserem trazer, até o dia 1º de dezembro. Pode escrever e trazer para cá. E se não tiver tempo de vir aqui, pode ir pelo blog Noel, né? Porque daí pode fazer a cartinha em casa, tirar uma foto ali de casa mesmo. Entra no blog noel.correios.com.br e envia sua cartinha. A campanha nasceu há 33 anos. Quando em 1989, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas que chegavam até a empresa, decidiram tirar esse sonho do papel. Iniciava aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país. Como destaca, Flávio Léo, superintendente estadual dos Correios. Todo o Brasil, né? Essa campanha do Papai Noel dos Correios está. E esse ano nós viemos até Três Lagoas porque nós queremos fortalecer aqui a região, né? Nós queremos fortalecer a sociedade de Três Lagoas, levar isso para elas também. Porque aqui também é o Brasil. Nós temos também em Cacilândia, nós temos em Chapadão, nós temos em Paranaíba. Então nós queremos também que essas crianças, que também são brasileiras e precisam muito de nós, então nós viemos aqui prestigiar o lançamento dessa campanha aqui em Três Lagoas. Os apadrinhamentos podem ser feitos tanto pessoalmente, indo à Agência dos Correios, escolhendo uma carta, ou virtualmente, pela internet, no site blognoel.correios.com.br. Em Três Lagoas, além das doações que ocorrem espontaneamente pelos moradores que adotam as cartinhas, existe também o chamado apoio corporativo, que são empresas públicas e privadas que se unem em prol desses pedidos. E assim, a ação ganha força, se espalha e forma uma grande corrente de amor e de generosidade. Tia Mari. Oi, Tio Israel. Eu posso pedir um presente da minha carta de Natal? Pode. Figurinhas da Copa. É? Por favor, estou precisando. Ah, é? Aham. Bom, ele está pedindo, então você aí de casa, que queira presentear o Israel, pode trazer figurinhas para ele. Você aí de casa tem que passar lá na Agência dos Correios e adotar aí uma cartinha dessas crianças que merecem sim. É verdade, gente. As crianças merecem. Ei, Mari. Não, as crianças. Ô, direct. Predilect. Obrigado. Não, não é seu. Ô, coloca aqui a onça de novo, consegue ou não? Que fez o CO, CO na casa da mulher? Ó, Israel. Fala aí do círculo. Não é seu. Então fala do círculo. É da criançada, é do pessoal que está participando, então, pelas nossas lives. Ó. Um gatinho. Nossa telespectadora, ouvinte, mandou a mensagem e falou que foi uma dessas que matou a cachorrinha dela. É, a Zuzu, parece, né? A Zuzu morreu por causa dessa onça parda aqui, ó, que fez o CO, CO. Ó, no banheiro da mulher. Deixa eu ver o nome mesmo, quem foi? Foi a Márcia que mandou? Ué. Deixa eu ver, eu te falei. Você está com o WhatsApp na mão. Sim. Você está conversando com ela e não sabe se ia perguntar pra mim. Eu falei pra você. É, a Márcia. É a Márcia. Olha, ó. Iti, monitinho. É a Márcia do Jardim Flamboyant. Márcia. É a Márcia do Jardim Flamboyant. Iti, monitinho. Ó, sorridente, né? Iti, monitinho. Vamos trazer uma dessas aqui pra pôr ela aqui no estúdio? Vamos, diretor. Você vai entrar no estúdio? Isso aqui daí eu não vou pro estúdio. Aí, ó. O diretor já tá falando que ele não vem pro estúdio. Começou. Tem o Ricardinho, que tá brabinho. Gente. Vamos de participações valendo. Vamos falar do circo. Circo dos sonhos. Sexta-feira, 25 do 11, às 20 horas, estreia aqui em Três Lagoas, o circo do Marcos Frota. E nós iremos sortear hoje pra live do Facebook um par. Um par. Um par é quantos ingressos? Dois. Ó, parabéns, Mari Verdam. Passou de ano na escola. Tá engraçadinho, né? Se você perguntasse pra mim, eu ia falar, um par de ingressos são? São? Um par de ingressos. Entendi. Vamos de participação, então, do nosso TVC agora? Vamos. Olha aí. Olha aí, a Emília respondeu a nossa pergunta, né? A Thaís já está em casa, já melhorou. Que bom, nós ficamos muito felizes, tá? Graças a Deus. Um beijo pra vocês. Graças a Deus que ela está bem. Bora. Vamos lá. Bora pra próxima fotinha? Olha esse meninão aí, olha. Bom dia, eu sou o Marcos e esse é o meu filho, Eduardo. Manda um amor pra nós que estamos ligadinhos com vocês. Alô, Eduardo. Alô, Eduardo. Um abraço pra vocês e todo mundo que está aí em casa curtindo o TVC agora. Obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. Temos mais? Acabou? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Gente, lembrando, Israel, que nós temos também um gás na sua semana direto do Depósito de Gás. Eu estou olhando o relógio, estou olhando o relógio, porque está chegando a hora do sorteio. Está chegando a hora do sorteio. Se você não participou, eu recebi mensagens aqui, pessoal perguntando como que participa, Israel. Vamos lá explicar. Todos os dias nós temos um prêmio diferente. Sim. Segunda, um gás na sua segunda. Na sua semana. Na sua semana. Isso. Temos o tanque cheio. Na terça. Na terça. Temos a sexta da sexta. Não, na quarta nós temos da nossa casa para a sua casa. É porque quarta, da nossa casa para a nossa casa. Para a sua. Na quinta. Na quinta nós temos... Temos... Você falou agora. O quê? O que eu falei? Eu esqueci. Ah. Temos prêmios. Temos prêmios. Ah, quinta-feira é o dia do Pix, que a gente faz o sorteio, tem harmonização. Não, na quinta-feira é o TVC em casa, gente. Quinta-feira. E também tem sorteio da Harmonização Brasil. E na teta... Eu não falo TVC em casa porque a bonita vai na casa dos outros, enche o pandu e não traz nada para nós. Não, a gente leva para as pessoas. Não, mas você também come. Então participe, tá? Todo dia você tem que participar. Todo dia. Todo dia. Temos prêmios diferentes para vocês aqui. Então participe. E hoje temos aí um par de ingressos. Gás. Também do Circo dos Sonhos, tá? Gás e um par de ingressos. Todo mundo ganha. Ingressos aqui do Circo é lá na nossa live do Facebook. Isso aí. Daqui a pouco tem um cara que caiu de moto. Mentira, ele não era para ir. Gente, não pode ver o malpete. Foi fazer graça. É, realmente. Foi fazer graça. É o bichão, ó. É o bichão. Moto show. Ah, é o goi. Volto já. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Ei, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café? Já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Paqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa, pã de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P, bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga, você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Agora tá na hora do DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Não, 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 não. Não, não, não é pra rir do rapaz. Ô rapaz, um homem, um homem, ó, homem. Não sabe o que coloca homem? O menino de 22 anos. Só feminino, jovem menino. Estava ali, perambulando com a sua motocicleta e ó, pau. E ó... É a Sinfonia dos Anjos, pode deixar, isso, ó, é a orquestra angelical no seu ouvido, ó, esse barulho do capeta, não tem outra descrição, rapaz do céu, chega! Aí, esse rapaz de 22 anos, esse menino, fazendo algazarra, mostrando que era o bão, que era o gatão de peixaria, e tatatá, e tatatá, e tatatá, a polícia para! Ele falou, não! A polícia falou assim, o quê? Não vai parar, menino desobediente! Ai, ai! Vai lá, o Alves conta pra gente! Bom dia, Israel, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso TBC agora, pois é, vamos pras ocorrências aqui, das últimas 24 horas, porque ontem a polícia militar abordou um motociclista ali, próximo ao Bar dos Atletas, um bar muito conhecido aqui em Traslagoas, porque no final de semana tem muitos jogos de futebol, viu? Tava acontecendo um jogo ali, próximo ali ao Bar dos Atletas, um homem de 22 anos tava com uma bicicleta ali, nas imediações, a polícia tava ali, e aí esse homem chegou com essa motocicleta, começou a fazer muito barulho, barulho no escapamento, começou a acelerar bruscamente, chamando a atenção dos policiais. Ele tava numa moto Honda, numa NX 400 Falco, tava acelerando a moto, fazendo todo aquele arruaceiro. Os policiais pediram, ó, vamos parar esse motociclista. Ele acabou não obedecendo, empreendeu fuga, né, desobedeceu a ordem dos policiais. E aí, no momento em que tava acontecendo toda essa perseguição, ele foi fazer uma manobra, Zé, uma incoversão à direita, ele acabou caindo da moto, tava com o garupa, o garupa conseguiu pular da moto e fugir, só que o piloto da motocicleta tentou erguer a moto, mas a polícia acabou chegando ao local e acabou prendendo ele, pra ele não prender em fuga novamente. Ele disse que tinha ingerido 5 litrinhos, né, e também uma dose de conhaque, tinha tomado aí umas cangibrina desde cedo. Desde cedo ele tava já tomando umas cangibrina. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, a moto se encontra com licenciamento atrasado, o condutor também não possuía a carteira nacional de habilitação, ele também não quis fazer o teste do bafômetro, e foi pra onde, Zé? Foi pra delegacia de pronto atendimento, ficando à disposição da justiça. Bom, a gente continua também com as ocorrências, porque no sábado tava tendo uma festa, né, tava tendo uma festa lá na Arena Mix, e aí esse homem foi até a Arena Mix pra essa festa, estacionou a sua moto ali, uma moto Honda CG 160 Fan, de cor prata, ficou estacionada ali durante a festa, e quando ele retornou, Israel, ele não viu mais a motocicleta, a moto dele, a motocicleta, foi, teria sido roubada. Então ele veio também até a delegacia de pronto atendimento, registrou aí o boletim de ocorrência, né, após aí o roubo da sua moto. Foi essas ocorrências do fim de semana, Israel. Eu volto com você. É, os meninos, os meninos tão atentados, viu? Foi fazer manobra, caiu, e recebeu aquela alegoria nos braços pra ficar, ó, sabe aquela alegoria que você põe aqui nos braços, assim, ó? O outro infeliz teve a moto aí furtada. Ah, que situação, viu? Que barbaridade. Ó, preste atenção agora, para tudo que você está fazendo. Para! Pare! E veja só essa notícia. Começou a Black Friday da Giga. São produtos com até 50% de desconto? Confira! Faqueiro 20 peças da Martinazo, R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa, PAM, de R$ 59,99 por R$ 29,99. E a parafusadeira, 15p volt, né, de R$ 249,00 por R$ 149,00. Só na Black Friday da Giga, você encontra ofertas assim, porque lá tem oferta de verdade. E ainda, ó, melhor, parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. A Giga é a loja de varejo mais completa de Três Lagoas. Giga, a gigante do seu lar. Tá certo? Dado o recado? Mas agora vamos falar de esporte. É! O Bit venceu, queridão! Venceu e venceu mesmo! O Bit Tênis está se tornando aí um esporte em ascensão e aqui em Três Lagoas. Não é diferente. Neste final de semana, muitas famílias se reuniram em um torneio da moridade. Confira! Com lojas, espaço mulher, praça de alimentação, DJ e muito mais, o torneio de Bit Tênis deste final de semana foi um evento completo. Crianças, adolescentes e adultos se reuniram, cada um em sua categoria, para disputar os troféus do esporte. Thelma Suiz, uma das responsáveis por organizar o evento, explica que a iniciativa veio como uma forma de lançamento da Suizo Multimarcas. A gente convive muito no grupo do Bit Tênis, a gente joga Bit Tênis há muito tempo. E nós, com esse lançamento da marca, nós resolvemos fazer um evento de lançamento da marca. Aonde que a gente poderia fazer que a gente conseguisse unir tudo que a gente gosta? Aí a gente trouxe pra cá o evento. Foi essa a ideia de fazer o lançamento aqui. É tudo que a gente gosta. É família, é música, é cervejinha, amigos. Esse aqui é o nosso convívio. O Bit Tênis ficou conhecido por ser um esporte viciante. E é exatamente isso que diz Camila. Ela é personal trainer e conta que foi jogadora de vôlei por muitos anos. Mas teve que abandonar o esporte por conta de lesões. Foi então que ela encontrou o Bit Tênis, que possibilitou que ela voltasse para as quadras com segurança. Eu comecei a praticar o Bit Tênis em março desse ano. Eu sou personal, eu fui atleta de vôlei durante nove anos. E devido a lesões eu precisei parar de jogar vôlei, né? Então eu sempre tentei praticar um esporte que o meu corpo permitisse. E o Bit Tênis, ele me possibilitou isso, né? É um esporte agradável, é seguro, é viciante. E eu estou amando praticar o Bit Tênis. Era uma modalidade nova que eu não conhecia. Eu comecei a ver o pessoal jogar o ano passado aqui. E aí esse ano eu consegui conciliar os horários para eu estar praticando. E é sensacional. E a febre do Bit Tênis chegou também aqui em Três Lagoas. O esporte que promete melhorar o condicionamento físico e aumentar a musculatura corporal ganhou o coração dos Três Lagoenses. Afinal, quem não gosta de sol, areia e muita diversão com a família. E é exatamente isso que este evento entregou para os participantes. E essa é justamente a realidade de Caio. Ele tem 11 anos e já pratica o esporte a dois. Esse é o seu segundo campeonato e dá para ver a empolgação com o Bit Tênis em seu olhar. Ele conta que conheceu essa modalidade por influência do seu pai. E hoje toda a família participa dos encontros. Eu jogo faz uns dois anos e o meu pai joga tênis bastante. Por causa dele eu comecei a jogar bit. Para quem se interessou por esse esporte em ascensão, basta entrar em contato e marcar uma aula experimental. E como podemos ver pela empolgação dos participantes, provavelmente você irá viciar nessa modalidade. Para quem não conhece o esporte, está sempre aberto aqui para poder vir, conhecer. Aqui tem os professores que dão aula, tem aqui o pessoal que atende também, que você pode falar com ele, a gente dá uma aula, a gente dá uma aula grátis. O Bit venceu. Muito bacana. Fui lá também. Foi? Fui. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um evento top. Mas está a saídinha, hein? Vamos de participações aqui no TVC desta segunda-feira. Olha elas aí. Vamos, quero mandar um beijo aqui para a Celina e para a Isabelle. Beijo. Beijo para vocês que estão participando, estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigada pelo carinho, viu? Olha, Israel, quero mandar um beijo também para a Edilaine, do Nova Americana. Obrigado, Edilaine. A Sabrina, lá do Novo Oeste. E também a Carla, do Bem TV 1. Olha aí a Carla, do Bem TV 1. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. E você também, que ainda não mandou a sua mensagem, manda, tá? Manda. O Ribamar não mandou hoje? Ribamar mandou. Não sei, não chegou aqui não. Ó, tem mais um abraço. Bom dia, meu querido amigo Israel e Mari Verdam, Jurandir dos Santos, aqui do Colinos. Jurandir, beijo para você. Mandei aí o link, tá bom? Para você participar da nossa promoção. Obrigado. E falando em promoção, tem várias, né? Está chegando a hora. Tem várias. Hoje mesmo nós vamos sortear o Gás da Sua Semana, lá no Depósito de Gás, Avenida. E também um par de ingressos do Circo dos Sonhos, o Circo do Marcos Frota, que vai se instalar. Na verdade, já está se instalando lá no estacionamento do shopping. E é dia 25 a estreia. Então, estou com um par de ingressos, mas apenas para o pessoal que compartilhar, curtir e comentar a nossa live no Facebook. Só eles? Só eles. Se ela falou, você acha que o bobo aqui vai duvidar? Você acha que o besta aqui vai querer teimar? Então, é só eles e quem manda, está mandado. Obedece quem tem juiz. Ó, está chegando a hora, ó. Está chegando. Meio dia e 38. Quem será que vai levar um gás para casa? Deixa eu mandar um abraço, calma, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que assiste a reprise. Sim, com certeza. E tem uma galera que assiste a reprise, que não consegue assistir agora na hora do almoço, porque está trabalhando. Sim. Mas chegou em casa, pá, 17 horas em ponto, já liga na TVCHD canal 13.1 e curte a reprise. Está trabalhando ou está descansando, porque trabalhou à noite. A gente entende como que funciona, a gente entende. Não tem problema. Um beijo para vocês, para todo mundo da reprise. Manda mensagem para a gente que responde no outro dia. Agora sim, vamos sortear então um botijão de gás. Já? Eu ia falar já? Eu assustei. Corre, calma. Eu também, o diretor está falando já assustei. Mas é marketing, marketing. Você fala, vamos sortear o café, puxa, perdi. Não, corre. Participa. Vai lá, se inscreve. Ainda dá tempo, é no próximo bloco. Isso aí, no próximo bloco. BBC Agora. E aí, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café, já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de... Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas 89,90. Vitro e alumínio branco, 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar, 1199,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de... Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP, 50% de desconto. Por apenas 5 reais, você concorre a 150 mil, é isso aí. Por apenas 5 reais, só no quarto sorteio tem 150 mil e tem mais. No Supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro ao terceiro, sorteio, 5 mil reais em cada. E no quarto, sorteio, 150 mil. Isso mesmo, 150 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Tores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira, esmalte coralite, galão 3 litros e 600, a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Chegou a hora de fazer o sorteio do High Gás. Do Gás. Do Gás. Do Gás na sua semana, direto lá do depósito de Gás Avenida. Eu gostava quando era Gás na sua segunda, porque aquela segunda é aquela moleza, aquele Gás. Não, mas o Gás não pode ser só na segunda. Como é que você vai trabalhar na terça? Tem que ser na semana toda. O oferecimento, Gás Avenida, Anufo Marques, Leal, 3607. Fala o telefone para mim, Chuchu. 3521, tá certo, né? 3521-0331. Não. Estou olhando aqui na minha cola. Está ali porque... Estou olhando na minha cola aqui, ó. Está ali porque... Espera aí, calma aí. 3521-0331. Esse é o telefone do Gás Avenida. Então já sabe. Melhor preço, qualidade, Gás Avenida. Entrega rápida. O Gás era o pessoal do WhatsApp. 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 Não é WhatsApp. 99234. WhatsApp. 4539. Então vamos lá, então. Vamos aqui. Vamos ligar o computador no TV. Deixa pegar o... Ih, no primeiro rúfio dos tambores. O Trã. E... Ricardo do Santos Feitosa, do Novo Oeste. Novo Oeste, gente. Parabéns, Ricardo. Ô, Ricardo. Atenção, Ricardo. Você acaba de ganhar aí o botijão de gás. Não, é uma recarga. Calma. É uma recarga de gás com o seu botijão. Sou raiz. Você leva lá, recarga. Você pega o botijão, vai lá e dá a carga. Eu sou raiz. Ricardo, então você acaba de ganhar, então, aí a promoção dessa segunda-feira, a recarga do botijão de gás. A nossa produção vai ligar com você e vai marcar com você amanhã aqui, querido. Amanhã você tem que estar aqui para retirar aí a sua recarga. Muito obrigada por participar, viu, Ricardo? E parabéns. Parabéns para você. Bora agora o sorteio do... Bora, vamos de um par de ingressos. O par de ingressos são quantos? Dois ingressos. Passou de... Dois ingressos para somente uma pessoa. Porque daí a pessoa vai levar alguém, né? Passou de ano. Passou de... Tá, vamos. Vai, computador, então. Processando para quem participou no Face. Boca. Atenção, quem é o sorteado é o... Celina Santos. Olha que lindo. Olha que lindo. A Celina vai ter aí o prazer de ver aí o Marcos Frota. De perto. De pertinho. E você vai ver de perto, Celina, eu, Israel Espíndola e ela, Mari Verda, amanhã aqui no TVC Agora, onde você vai retirar aí o seu par de ingressos que de acordo com a Dona Mari, são dois ingressos. Sim, dois ingressos para a Celina e mais alguém que ela deseja levar. Eu queria fazer uma pegadinha com você, mas não colou. Mas tudo bem. Celina, você vai levar quem, hein? Amanhã você conta. Hoje não. Porque hoje não tem o tempo para mais nada. Agradecendo a você aí a presença, né? A participação, a audiência. E agora a gente tem um concorrente dos Brabo, hein? É? Lá no outro está passando o jogo. Ai, ai, ai. Jogos da Copa. É, meu filho. É, minha filha. Está difícil. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Steel TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo. Na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.